Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia com vocês para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a tireoidite de Hashimoto. Você já ouviu falar? Ou você tem tireoidite de Hashimoto? Geralmente a tireoidite começa com um processo de hipotireoidismo, ou seja, a glândula tireoide está trabalhando lentamente. Alguns dos sintomas clássicos de hipotireoidismo, vamos lá, depressão, fadiga, falta de libido, obesidade, pele seca, sensibilidade ao frio, constipação intestinal, distúrbios menstruais e por aí vai. Uma outra coisa muito interessante para o seu conhecimento é que ovário policístico também pode ter raiz no hipotireoidismo, ou também nas pesticidas da vida, nos agrotóxicos da vida. Geralmente essas pessoas são diagnosticadas e o médico vai passar um hormônio T4 para essa pessoa tomar, ok? Ela vai tomar um hormônio sintético que é chamado de T4. A ingestão do hormônio T4 para resolver o hipotireoidismo pode levar a tireoidite de Hashimoto. O que é a tireoidite? A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação em que o sistema imunológico começa a atacar a glândula tireoide. A medicina diz que é por um erro do nosso sistema, que eu não acredito muito. Mas o que eu quero dizer para você é que se você tem hipotireoidismo e você está tomando o hormônio T4 para o hipotireoidismo, e quem sabe isso aí não está resolvendo muita coisa, você pode, quem sabe, desenvolver a tireoidite de Hashimoto. Ou seja, ela vai se transformar em uma doença autoimune, onde o seu sistema imune vai atacar a sua tireoide. Eu não quero entrar em detalhes aqui nesse momento. Mas o que você tem que fazer é pedir para o seu médico, o profissional que está acompanhando o seu caso, para ele fazer alguns exames extras para você, porque acontece de o hormônio T4 que você está ingerindo não estar se transformando no hormônio T3, que é a triodotironina, que é o hormônio realmente que o seu corpo usa para todos os processos celulares. Então tem muitas pessoas que estão tomando o hormônio T4, e no final das contas, esse hormônio que ele está tomando não está se transformando em T3. E o acúmulo do hormônio T4 no organismo pode levar, em alguns casos, a pessoa a ter a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, como eu disse para vocês, onde o sistema imunológico ataca a própria glândula tireoide. Então é muito interessante você ficar esperto, ficar de olho nisso aí, perguntar para o seu profissional de saúde, porque geralmente os profissionais não pedem o exame de T3, e muito menos o hormônio T3 reverso. Você tem o hormônio T3, triodotironina, e você tem também o T3 reverso, que é um problema sério aí, no caso dos problemas de tireoide. Então é muito interessante você dar uma olhada. De repente você está usando o hormônio, está tomando o hormônio há muito tempo, e quem sabe você está desenvolvendo a tireoide de Hashimoto, justamente por causa do hormônio que você está tomando, e não está se transformando em triodotironina, que é o hormônio T3. Eu espero que isso tenha sido útil para você, e se você gostou desse vídeo, você vai dar um joinha aí, você vai compartilhar esse vídeo, vai colocar esse vídeo na sua timeline, e também vai assinar aí o nosso canal, vai se inscrever no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho